Não tem nada contra o que dá o rabo. Se não ia estar todo mundo cobrando aí, por que que não cobraram, por que que não cobraram? Ah, se dizer tudo conivente com o bagulho, certo? Não pode dar essas, é nóis, João. Ah, se não tem nada contra o que dá o rabo. Os caras, os caras, os caras, é uma bagunça mesmo, é talarico, é esmagador de linguiça, é a putaria do caralho. Exato, puta, não, então tá no celular dos mando do Elipo, eu nem, ele me colocou pra me ouvir. Não, então foi o seguinte, pra você entender, tem que tá a parte, tio, na frente, tem que tá ciente. Então é o seguinte, mano, a mulher do moleque tava desconfiado, o moleque é da banca, tá, dos gaviões também, tio. E meio pá, tá ligado? Aí, sei lá, o casal acho que brigou, ela pegou o celular dele desconfiado, a pá e pum começou a ver e viu uns áudio aí, mano, dos dois trocando umas ideias, tá ligado? Piqui, mano, você é louco, tio. Falando que, ô, mano, você acabou comigo, que você pá na minha boca, essas ideias aí, tio. E linguajar mesmo, mano. Aí teve, eu tinha umas fotos, pá, os dois juntos, entendeu? Se camiseta na cama, pá, e pum. Entendeu? Aí, mano, os manos do Heliópolis, já da pilões, já encostou na barraca do mano, já chamou o mano as ideias, o mano falou tudo. Aí, foram na bota dele lá, chamaram ele pros diguinhos, que ela chamou ele pras ideias, ele confessou tudo, tudo, tá? Falou que é mesmo o bagulho. E aí, mano, puta, tio, aí não sei qual que foi exposto, tá ligado? Mas, tinha que ter tomado um pau, bem dado. É o que que ele fez? Colou na quadra, pegou a peça lá, tio, e saiu fora, tio. Tá com a peça e tá de quebrada. Aí, tá meio pacho, ele tá na maldade com o Marcelinho, que é o moleque do Elipa, que jogou no ventilador essa fita aí, entendeu? Então, o bagulho tá louco. Ele é até padrinho dos afilhados dos irmãos do Elipa lá, o bagulho virou pro moleque, tio. Posso. Ele foi expulso, irmão, mesmo que ele foi expulso, tio. Ele foi expulso, mas ele tinha que sair do magical, mano, tinha que ter tomado um pau, pardão. O cara arrastou o nome da entidade, irmão. O cara tá arrastando gaviões, irmão. Você acha que esse dali não vai cair na boca dos inimigos, não, irmão? Daqui a pouco você vai virar até a música de arquibancada, tio. Você vai ter que ficar engolindo esse bagulho, ela seca aí, tio. Pior de tudo é saber que esse cara não tomou nenhum pau, tio. Pelo menos tivesse tomado um pau bem dado, irmão. Saído de lá rastejado, irmão. Tá ligado? O que acontecia? Não ia virar esse motivo de chacota aí, irmão. Não ia ter cara brincando com brincadeira, mulando. É viadinho. É diretor, bichona. Quem aí vai pegar o ladrão de piroca. Não ia ter essas mulas. Se os caras tivessem sido radical, tivessem catado no couro, irmão. Mas não cataram, não fizeram nada, irmão. Só expulsaram o cara do gaviões, irmão. Então não entendi nada, tio. É, táxi maluco. Preciso que você faça uma corrida pra mim. É o DDA. Tu tem que passar lá. Pegar o Clebinho. Levar ele pra fazer toque. Aí, eu vou descolar o áudio que ele tá falando. Eu escutei o áudio, mano. Eu vou descolar. A pessoa vai mandar pra mim. É pesado, hein. Tipo assim. Porra, amigo. Olha só o áudio, mano. O conteúdo do áudio. Porra, amigo. Onde tu me esfolou, hein. Tô conseguindo nem sentar. Caramba, se judiou, hein. Meu Deus, hein, Tiago. Olha o áudio, mano. Olha o conteúdo do áudio, hein. Eu vou descolar esse áudio aí, ó. Vou mandar pra mim. Eu vou soltar aí pra vocês. Oi, boa tarde. Com quem eu falo? A Mabili. Oi, Mabili. É o Pedro. Tudo bem? Tudo. Mabili, eu queria uma informação referente aos protestos da federação. Se vai continuar os protestos. Oi? É 23. É 23 da federação aqui na quadra. Qual horário? É as 10 às 16. Ah, certo. Eu queria saber, referente à faixa, se vocês podem confeccionar uma faixa. É... Kleber, o esmagador de piroca. O que que é? Kleber, esmagador de piroca. Quem vai punir o ladrão de piroca? Vocês podem estar confeccionando uma dessa? Pra levar na federação? Quem é Kleber? O Kleber, o esmagador de piroca. Ah, por favor, cara. Você não tem o que fazer, não. Por que eu vou falar que passou a mãe? Não, então. É porque eu também sou associado. Eu queria me excluir aí do cadáver.